E como nós estamos falando no Dia dos Pais, o JR vai conhecer um pouco da história do Olival Andrade, que além de ser um paizão, ele também é comunicador e empresário, além de ser um homem muito religioso. Veja só. Dentro do seu estúdio da Rádio Publicitária de Cametá, o empresário Olival Andrade comanda a programação transmitida pelas ruas do Centro Histórico. Nessa semana dedicada ao Dia dos Pais, ele recebeu nossa equipe de reportagem para compartilhar um pouco de sua história. É importante a gente falar que o senhor como pai sabe dos desafios e do que é ser pai. Realmente, para mim, eu tenho que agradecer muito a Deus por me dar esse grande presente, considero como um grande presente de ser pai. E também de me ajudar a cuidar dos meus filhos, educar meus filhos. Até hoje, continuo me dedicando e vou continuar me dedicando, protegendo meus filhos até o último dia da minha vida. Apesar de cada um hoje ter a sua carreira, ter a sua vida, nunca vão deixar de ser filhos, nunca vão deixar de ser aquela criança, né? Aquele pai sempre protetor. O senhor é protetor? É, realmente eu protejo meus filhos e um filho é um presente celestial. Inclusive, a gente tem que procurar dar os melhores exemplos, criar de uma maneira bem justa e perfeita para que ele se torne um homem de bem. Com 65 anos de idade, Olival Andrade hoje é casado e pai de dois filhos. Com uma vasta experiência de vida, ele sabe muito bem das obrigações, compromissos e responsabilidade de ser um pai. É, um grande desafio realmente criar um filho, porque nem todos os filhos obedecem os pais, nem todos os pais educam realmente como tem que educar um filho. Mas graças a Deus, na minha família, tudo foi uma tranquilidade e sempre, diariamente, quase eu peço que o nosso Deus Todo-Poderoso continue nos iluminando, nos protegendo, nos abrindo o caminho e abençoando de uma forma que realmente a gente tenha condições de educar o filho. Qual a mensagem que o senhor deixa então para todos os pais que estão nos assistindo nesse momento, nessa data especial? Olha, você que teve a felicidade de receber essa missão, de ser pai, você também recebe uma responsabilidade muito grande criar um filho. Então, o meu conselho que eu dou é o seguinte, coloque logo na sua cabeça que é uma responsabilidade muito grande, é uma proteção que você vai ter com o seu filho e acima de tudo, ser um exemplo para o seu filho. Você tem que dar exemplo para o seu filho, para o quê? Respeitar todas as leis, respeitar o seu próximo. No mais, você vai encontrar, com certeza absoluta, muitas dificuldades, mas essas dificuldades serão superadas com a graça do nosso grande arquiteto do universo. Ivan, muito obrigado por receber a nossa equipe de reportagem, por compartilhar um pouco do seu momento com a gente, nesse dia tão especial, nesse mês tão especial dedicado ao Dia dos Pais, e feliz Dia dos Pais ao Senhor. É, realmente, eu fico muito satisfeito mais uma vez, muito obrigado mesmo pela lembrança que tiveram de mim, e desejo sucesso absoluto para vocês. Desde já, um feliz Dia dos Pais para você, a todos os pais que nos acompanham. A gente sabe da luta de cada um aí dentro da sua família, que todos os dias aí acordam cedo para trabalhar, colocar a comida na mesa de seus filhos, cuidar da educação, invertir na educação dos seus filhos. Essa é uma vida da grande maioria dos pais, né? E por isso a gente deseja aí a todos os pais que labutam diariamente para levar o melhor para os seus filhos, para a sua família, um feliz Dia dos Pais. Obrigada pela audiência de cada um de vocês. Em especial, quero parabenizar os nossos papais aqui, do nosso JR Cametá, da nossa TV Cametá, que são nossos parceiros também, trabalham e, claro, para cuidar de sua casa, de sua família e dos seus filhos. Feliz Dia dos Pais a todos os nossos papais.